Tá começando mais um Resumão Celeste, o melhor resumo de notícias do dia a dia do Cruzeirão que você encontra por aí. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, se inscrever caso não seja inscrito e se quiser, contribui financeiramente com o projeto acessando o link da vaquinha na descrição. Seguindo a risca de reintegração de jogador ruim, o Cruzeiro anunciou a reintegração do volante Jadson com M, já que tem o Jadson com M, então não pode confundir. Havia uma expectativa de que Jadson fosse emprestado para um outro clube, já que segundo o empresário, 4 equipes estavam interessadas no jogador. E você aí pensando que só o Cruzeiro se interessava para o Pereba, né? Mas no fim, Jadson acabou sendo reintegrado. Para a alegria dos haters, o Meia Maurício foi convocado para a Seleção Sub-20. A convocação é para um período de treinamento do dia 21 ao dia 31 desse mês. O treinamento será em São Paulo e terá como foco a preparação para o sul-americano da categoria, que acontece em fevereiro do ano que vem. E o Cruzeiro não tem sorte mesmo. É porque o lateral esquerdo Matheus Pereira testou positivo para o Coronga Vários. Por conta disso, ele será desfalque nos próximos jogos. O seu substituto imediato para desespero da torcida será Giovani. Recentemente, Matheus também havia testado positivo para a melhor lateral esquerda da história. E o movimento chamou bastante atenção nas redes sociais ontem. É porque muitos torcedores do Cruzeiro, entre eles famosinhos, começaram a publicar um emoji de bomba com a hashtag Nós Somos o Cruzeiro. Depois de muita especulação durante a madrugada, pela manhã de hoje, foi revelado que essa bomba era para marcar o início de uma onda de protestos. O primeiro aconteceu pela manhã, feito por torcidas organizadas que invadiram a Toca 2 para cobrar jogadores. Além de faixas expostas em frente ao CT, direcionadas a jogadores como Machado, Regis, diretoria e outras questões. Além disso, também foi marcado um protesto para mais tarde em frente à sede do Barro Preto. Você pode ver as reivindicações nessa imagem que está rolando aí na tela. Que é só você dar uma pausa no vídeo e ler. Porque se eu falar tudo, o resumão deixa de ser resumão. E esse foi o resumão celeste de hoje. Se você gostou, deixa aquele like cabuloso aí embaixo. Se inscreva se não for inscrito. E deixa o sininho para sempre que serve de novo, você ser avisado. E se quiser contribuir financeiramente com o canal, é só acessar o link da vaquinha que está aí embaixo. Valeu, é nóis. Tchau.